João vai te dar a mão. Eu vou convidar o meu amigo Ananias, por favor, que vem aqui. Ananias, Ananias Novaes. Vai bater uma foto aí também, você tem lá. Vamos ver se tá bom, ande lá, vai por lá na frente. Boa noite a todos. Sou Ananias Novaes, morador de Bicanga. Agradeço a apresentação de todos vocês por esse penúltimo dia de 2016. Estou aqui para declarar uma poesia do meu livro Tito, trabalhador dinâmico. Dinâmico do trabalho. Tito, trabalhador dinâmico. Dinâmico do trabalho demonstra seu objetivo. Desvia-se do atalho onde encontrou seu primitivo. Forçava para chegar de um futuro destacado. Guerrilhou para encontrar seu trajeto aprimorado. Orgulhoso que na qual já tinha observado. Expressava como estava um anfitrião bem compensado. Alentava seu direito com sua inspiração. Era a forma, era a perfeita de uma grande aprovação. Ditava em todas as formas, conhecimento que entendia. Seguia todas as normas no alento do primazio. Obrigado a todos vocês. Parabéns, Ananias. Convidamos o Lúvio da Silva para fazer uso da palavra. Quero agradecer a presença do comendador Natilson, presente grande artista plástico, pintor de peimão de ouro. Mais uma vez, boa noite pessoal. É uma coisa rápida para uma análise digna de cada ser humano. O nome da poesia é Natureza Digna. Honrada seja a natureza em todos os seus aspectos. em toda a sua dignidade. No macro, no micro, nos desenhos da eternidade. Mas um homem, a desrespeitando, torna-se um verme. Mas mesmo assim, ainda é digno. A natureza perdoa, pois o verme é parte integrante dessa mesma natureza. Obrigado. Encerrando essa rodada de cultural, nós convidamos ao Cléio Borges que faça hoje da palavra. Bom, boa noite a todos, novamente. Bom, boa noite. Primeira poesia deste meu livro aqui, que é um livro da Quinta Cult, um evento cultural que nós fizemos, Levi, Marcos Arrebola e eu, realizamos em vários shoppings aqui da Grande Vitória. Quer dizer, o Shopping S. Alves, depois o Monte Serrat, depois começou tudo no Shopping Laranjeiras. Agora nós estamos no Shopping Tiffany, todo o primeiro sábado de cada mês, ok? Nosso evento lá é Café com Arte. Todos são convidados, é entrada grátis. Bom, fogo da paixão. Meu coração é um celeiro de ternura, fraternal campo de pouso da amizade. Coração sem ódio, rancor e amargura, a esbanjar paz, amor, felicidade. Meu peito vibra ante a sensação do prazer carnal, do gemer sem sentir dor. Peito onde bate um terno coração em angústia em constante amargor. Busco a verdade compilando na emoção o valor das coisas simples, terrenas. No amor, acabo passando procuração para o prazer nas coisas mais amenas. Sou simples, porém guerreiro, na luta pela verdade e pela razão. Sou combativo, sou autêntico pioneiro, dono do fogo mágico da paixão. Obrigado, 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 obrigado. Agora, desse livro aqui, Serra, Colonização de uma Cidade que conta a história da chegada dos índios Tememinós e o padre Braz Lorenzo que fundaram a serra em 1556. Serra, município onde a natureza em formas infinitas todo dia mostra encanto inibriante e beleza formando terra de intensa magia. Nesta terra a sua melhor riqueza é seu povo trabalhador que cria esperança de uma grande certeza de que aqui só haverá paz e alegria. Serra do mestre Álvaro, tão imponente do seu povo amigo, nobre e valente agora se expande em tecnologia. Serra dos convos de São Benedito do queimado de um povo nobre e bonito a quem presta homenagem em poesia. Obrigado, pessoal. Gente, e agora com vocês a grande atração da noite com vocês Mizinho do Samba e Cauã que estarão aqui dando aquele show. Mizinho deu o show do SBT no Silvio Santos. Cauã esteve lá participando e para nós é uma representatividade cultural do município da Serra. Parabéns, Cauã. Parabéns, Mizinho. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Paulo Igreja. Presente com vocês, seus alunos. E a todos presentes aqui. Na realidade, a apresentação aqui do artista é o Cauã, né? Eu só vou acompanhar aqui. Boa noite, hein? Boa noite, hein? Boa noite, hein?